Oh, rapaz, rapaga, eu estava devendo já vídeos sobre a possível guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte e aí muito possivelmente, de acordo com alguns youtubers, alguns sites sensacionalistas também eu ia falar youtubers sensacionalistas, mas youtuber sensacionalista é praticamente um pleonasmo, uma redundância enfim, sobre a questão que poderia gerar uma terceira guerra mundial, uma guerra muito forte entre Estados Unidos e China aí a Rússia estaria ali no meio e se meteria no meio da briga, eu só gostaria de lembrar o seguinte por mais que as pessoas ignorem isso, não levem isso a sério, o ano que vem, em 2018, não só teremos eleições presidenciais na Rússia e o Putin tem um grande interesse em se candidatar e se reeleger, ele está buscando a reeleição e muito provavelmente uma guerra contra uma nação forte como os Estados Unidos iria atrapalhar a eleição do Putin e iria atrapalhar a tal da Copa do Mundo que eles tanto estavam planejando, correto? muita gente esquece isso daí, fala, não é, mas é Copa do Mundo, onde já se viu evento esportivo? você acha que isso daí influencia a política? meu amigo, é claro que influencia, são bilhões de dólares investidos e um país que busca uma Copa do Mundo, que pretende sediar uma Copa do Mundo, o que ele está buscando? ele está buscando acima de tudo, turismo ele quer vender uma imagem de um país bem estruturado, de um país bom, de um país receptivo por que o Catar está organizando a Copa do Mundo em 2022? é por isso, eles querem mostrar ao mundo que é um país receptivo é um país que não é tão violento quanto parece, muitas vezes o Brasil pretendeu mostrar isso daí na Copa do Mundo dele e de certa forma até conseguiu queria mostrar para o mundo que o Brasil era sim um país sério coisa que não fendeu um ano depois, vimos que não é sério porcaria nenhuma o Brasil é um país zoado mas a Rússia está tentando transmitir isso entrar em uma guerra, às vésperas de uma Copa do Mundo seria besteira ainda mais contra uma nação poderosa contra os Estados Unidos ainda mais na situação financeira da Rússia que não anda muito boa no momento e às vésperas de uma eleição na qual o Putin está fazendo de tudo para se reeleger besteira a Rússia não vai se meter em uma guerra para apoiar a China, para apoiar a Coreia do Norte nem nada deixa a Rússia de fora, a Rússia não vai entrar nessa briga não agora, quem possivelmente entraria nessa briga de Estados Unidos e Coreia do Norte eu estava com muito medo, é muito pior que esse país entre na briga do que a Rússia seria a China eu pensei, não, a China vai entrar se a China entrar nessa guerra, aí o bicho pega aí a coisa vai ser feia mas a própria China já tirou da reta falou, não, não quero nem saber o porta-voz da China, se eu não me engano ele disse que ele quer sim que os Estados Unidos respeitem a Coreia do Norte porém ele quer que a Coreia do Norte, antes de qualquer coisa, pare com o programa nuclear deles que é tudo que os Estados Unidos querem e aí um cara fez uma anedota muito... uma anedota não, fez uma comparação, usou uma metáfora aí uma parábola, vamos colocar assim, usou uma parábola, que inventou uma historinha de brincadeira que ele inventou que eu achei fenomenal ele disse o seguinte, que a Coreia do Norte é aquele baixinho invocado que compra a briga com os outros os Estados Unidos é o bully, é o cara grandão, fortão, pra falar da porrada em todo mundo quer ameaçar todo mundo da classe dele tá, vamos botar aí num contexto escolar, essa história tá já a China é aquela tia, é a professora que fica amenizando todo mundo fica, não, não briga, não briga não, viu? você, ó, para, não briga com ele não, viu? os Estados Unidos, não vai bater na Coreia do Norte não e o Coreia do Norte, o gordinho, o Kim Jong-un tá, não fica não fica ameaçando não, tá, não fica dando motivo pro outro vim te bater tá, não fica peitando, não fica instigando essa briga não você fica aí na tua quietinho, sem brigar com ninguém tá, e os Estados Unidos também não se mete, fica na dele aí aí, quando essa tia souber que vai rolar uma briga a tia vai ficar na dela, não vai deixar, não vai se meter essa professora essa tia inspetora de aluno, sei lá, se chama do que você quiser ela não vai se meter nessa briga, porque ela sabe que ela pode levar porrada junto tá, e aí depois que terminar essa briga, o que é que ela faz? ela pega todo mundo pra orelha assim os Estados Unidos aqui e a Coreia do Norte aqui leva pra sala da diretora a sala da diretora ONU né, a diretora da Organização das Nações Unidas e deixa eles discutirem lá ou seja, ao que tudo indica Estados Unidos e Coreia do Norte vão estar sozinhos nessa briga muito provavelmente vai ter até apoio da Europa contra a Coreia do Norte a Coreia do Norte, ó, vai levar um pau se não baixar a bola se o Kim Jong não baixar a bola vai ser Kim Jong Último por esse vídeo é isso adiós, fui, tchau